Portanto, vou aqui resumir rapidamente o que é que foram as contribuições em torno deste tema. Portanto, a nossa Senesca pôs em evidência a necessidade de se encarar todo o aspecto associado à recuperação, à proteção do património cultural como um tema que tanto é válido para Portugal como é válido para a Europa e, por outro lado, reforçou a ideia, que eu suporto em absoluto, de que quanto mais forte for a união entre as várias organizações não-governamentais e outras entidades interessadas no assunto em torno deste tema, tanto mais será possível conseguir, portanto, os resultados em termos de convencer-se que, digamos, os decisores nesta matéria e que tanto são membros dos governos ou das entidades supranacionais como são também os proprietários das casas. Os proprietários têm que, enfim, ver que o futuro das suas casas depende da capacidade que tenham de gerar os recursos para as sustentar e que a melhor maneira de o fazer é, portanto, afim, para eles organizarem-se e participarem, portanto, neste aspecto. A questão da relação entre o património cultural no aspecto do espaço rústico e, portanto, a ligação entre a instalação que se viu aqui das Caldas da Rainha, que, no fundo, representa, é uma forma de representar a natureza. Ou seja, aqui juntou-se a capacidade que é exclusiva do homem, enfim, em vez de criar aspectos associados com a arte, com, no fundo, a representação daquilo que é, de facto, a natureza. Esse aspecto foi depois sublinhado e eu aqui tenho que dizer uma coisa, foi aqui o Sr. Pablo Nuno Martins, em que aí, em vez de se ver a nova criação, se quisermos, se viu o aproveitamento e o gosto por aquilo que, ao longo do tempo, foi sendo, enfim, pois, a visão, vai lá, da estética natural dos sítios e a ligação disso com a natureza. Eu devo dizer que Traz os Montes é um dos sítios de onde partiu, há, para aí, 3 mil anos, enfim, uma expedição que acabou na Irlanda e, portanto, no fundo, correspondeu à nova, nessa altura, chamemos-lhe invasão da Irlanda, por gente gaiálica. E os irlandeses são, hoje em dia, melhor do que ninguém, mas igualmente, bem como o caso de Traz de Montes, pessoas que vêem na contemplação da natureza, no fundo, a verdadeira essência, se quisermos, do seu sentido estético e, portanto, afim da relação consigo próprio. Portanto, é para mim uma grande, eu gostei imenso, imenso, imenso de ouvir esta exposição. Por fim, portanto, este aspecto da referência ao património industrial, que neste caso, afim, pede no barreiro, de facto, é uma coisa que faz imensa pena ver uma parte importantíssima da nossa história, e neste caso não é tanto antiga como mais recente, desaparecer. Agora, tem que se encontrar uma maneira de que esse próprio património seja capaz de gerar os recursos necessários para a sua manutenção. E isso é que é um ponto, enfim, que não depende só do Estado, depende sobretudo das pessoas, e, portanto, eu aqui tiro o chapéu à nossa doutora Carla, por ser isso mesmo que ela acaba por propor para todos nós. Portanto, enfim, agradeço imenso a todos a vossa participação e agora penso que convinha ver, enfim, vamos para já abrir um tempo de debate para quem quiser, portanto, pôr questões ou, enfim, ou fazer qualquer contribuição, para depois, então, seguir a declaração final do fórum e se encerrarem os trabalhos. Agora, quem quiser fazer perguntas, é bem-vindo. Tem uma pergunta aqui. Muito boa tarde. Muito obrigada por me darem esta última oportunidade quase ao fecho da porta. Portanto, eu faço parte da ADPAC, da Associação de Defesa do Património de Santaria da Zóia e queria, portanto, focar aqui quatro pontos. Dois deles, penso que o Presidente da Associação de Santarém já falou, que é a componente afetiva das associações, que não existe paralelo noutro tipo de associações ou de instituições que, portanto, se empenham na defesa do património. Isto dá-nos um fogo para a corrida de fundo, que é absolutamente fundamental nas associações de defesa do património. Em segundo lugar, é que não nos basta fazer barulho. Portanto, temos que perceber que estratégias é que precisamos e que parceiros é que devemos escolher. E, portanto, eu aqui, se me permitem, portanto, nós temos a mesma causa que a ADAL, portanto, foi a causa da nossa fundação e, portanto, privilegiámos sempre o conhecimento como argumento. E, para isso, portanto, a parceria com académicos foi fundamental. Portanto, não tinha, de alforo, não se tinha conseguido perceber os valores, se não houvesse esta investigação e se também não tivesse havido um papel da associação na criação de uma página de Facebook e de uma série de outros instrumentos de divulgação. A ligação universidades que permitiu, por exemplo, um levantamento 3D, para o qual, portanto, para todo o sempre, existe, pelo menos, um levantamento virtual e um conhecimento. E, portanto, esta, eu acho que é a experiência da associação que eu quero deixar claro. Portanto, que nós devemos trabalhar em rede. É impossível. Temos um bem inestimável, que é o afeto. Mas o afeto só e fazer barulho não nos leva a lado algum. Portanto, temos que escolher parceiros, trabalharmos em conjunto e definir o objetivo que queremos. E isto é fundamental e gostaria muito, ainda queria dizer outra coisa, é que não consigo arranjar fronteiras entre património edificado, natural e humano. Portanto, é um conjunto. Por exemplo, as quintas de recreio, nisto está espelhado absolutamente. Portanto, a arquitetura de água, por exemplo, é tão importante como a arquitetura de pedra e cal. E, portanto, se dividirmos isto, temos uma fratura. E, portanto, a discussão é importante se a fizermos em conjunto. E temos montar esta rede de parcerias. As associações não têm que trabalhar em quintais fechados. São abertas à sociedade e é este trabalho que é importante fazer. Portanto, queria deixar esta nota da nossa experiência. E que, apesar de ingênuos, fomos levando a água ao nosso moinho. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu sou um militantemente chato, mas podem estar descansados, que a hora impede-me de vos chatear muito. Eu estou a pensar em mim próprio, porque já estou completamente farto, peço desculpa, mas já estou farto de património. Porque tenho património a toda hora dentro de casa. Porque aquela senhora que falou do barreiro é a minha esposa. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ficou claro, mais uma vez, pelo menos para a minha experiência, que já vai muito longa. Eu penso que certamente serei um dos mais velhos que aqui estou, que aqui está, se é que não sou o mais velho. E já vivi muitas vezes esta situação, que é extraordinariamente desagradável. É a completa derrocada, o terremoto, o tsunami que varre este país, de uma ponta à outra, em termos da preservação do património. Eu vivo no barreiro. Não sou barreirense, mas vivo no barreiro. E, ainda por cima, vivo exatamente junto daquela fotografia final que apareceu ali. Tenho todos os dias, logo de manhã, que embater com a desgraça da degradação permanente dos moinhos, das próprias... como é que se chama? Caldeiras. As caldeiras. Que, aliás, curiosamente, se transformaram numa beleza espantosa. Porque a poluição, juntamente com o assoreamento, fez daquelas caldeiras prados de um verde esmeralda espantoso. Dá até a impressão que vale mais a pena não mexer em nada, porque aquilo é muito bonito. Bom, mas o que é um facto é que, por trás desta história, está aquela que a minha mulher acabou de vos descrever. Bom, aquilo que, efetivamente, eu queria dizer, referia-se ao problema do assertivismo que foi tratado amanhã, da participação, e sobre isso havia muita coisa para dizer, coisa que eu não vou fazer, podem estar descansados. Mas, de qualquer maneira, refirmo a uma questão que é da solidariedade. Nós estivemos aqui na presença de uma quantidade de situações extraordinariamente graves, em minha opinião, e, sublinho, extraordinariamente graves. Foi referido o Unesco e o seu absurdo. Eu penso que isto ultrapassa completamente essa perspectiva. Porque nós compreendemos o absurdo do Unesco, nas suas peças. Mas este absurdo, para mim, é absolutamente incompreensível. É, de facto, um absurdo. Bom, e vendo estas situações todas a repetirem-se, a única coisa que eu posso pensar é que a única força que pode enfrentar interesses, que todos nós sabemos muito bem que existem por trás disto, e que não foram aqui nunca referidos, por trás disto existe muita corrupção, por trás disto existe muito interesse, que impede o desenvolvimento deste país. E tenho pena que isto não tenha sido referido. Estão a ver porque é que eu sou militantemente chato. Porque eu agora desenvolveria isto por aí fora, e era uma grande chatice. A única coisa que eu pretendo dizer é o seguinte, a única força que poderá ter alguma influência nisto é a solidariedade entre todas as associações. As que estão aqui representadas, e, eventualmente, aquelas que podem ser conquistadas. Para isso é preciso criar uma estrutura própria. Penso que já está, enfim, isto aliás já foi referido hoje, e eu queria sublinhar essa importância. É preciso encarar, é preciso que cada associação entenda que os problemas que as outras associações vivem é um problema dela própria também. E, portanto, é preciso conjugar esforços para enfrentar uma situação que todos nós sabemos que têm interesses muito fortes por trás. Muito obrigado. Muito bem, senhor, muito obrigado. Portanto, dou por encerrada este tratamento do tema 4 e peço agora ao Vítor Coias que nos orienta aqui em relação ao final da sessão. Obrigado. Obrigado.